Rapaziada, vamo ganhar essa porra Vamo ganhar, se tu me informar que a gente não vai ganhar não Eu também acho, mas tudo bem, o que é importante é Fale por você, eu sou incrível Não é não, peguei É verdade Ali na frente Um minuto até o resumo O que eu estou indo? Eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo Oh porra, 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 porra Porra, porra, porra Oscar, Mike Responde Ring ain't far Half of one Quem não é escudão ainda, hein? Tango, down Reloading 10 segundos Reserva Tango, kill Reloading Reloading Dê meu podrido de reencargamento Eu ainda morre em progresso utão Calma Comente Invoer Reloading Reloading Desenvolvading Puta, 12 segundos, mano Seis, cinco Ah, não Puta, não acredito É, meu parceiro É pelo nosso bem, querido Ah, os dois saíram Os dois estavam juntos Ah, não preciso ressuscitar ninguém, pelo menos Agora é eu contra a galera, velho Opa Agora é eu contra a galera, velho Agora é eu contra a galera medonha Eu contra os medonhos Estou sozinho Será que ele tem uma arma boa e eu não vi ainda? Nossa, eu acertei essa bala, hein Um abraço, hein Ah, healer, healer, healer Não, não, esse não Esse, esse, esse Vai, rápido, rápido, rápido Nossa, graças a Deus Ah, vai Não, vamos de wingman, vai Mano, a gente tava jogando de A gente tava jogando bem de wingman Vamos, vamos ter um respeito pela arma que tá salvando a gente Você não concorda, patota? Vamos ter um pouco de respeito pela arma que está salvando a gente Vamos ter respeito, respeito é ação de tudo Vamos lá, patota É nós e Deus Nós e Deus É nós e Deus Nós, uma wingman E uma peacekeeper E Deus Ah, e tem uma ult também Vocês tem noção que eu tô jogando no very hard aqui, né, patota? Vocês tem noção que a minha situação aqui é bem complicada, né? Eu vou é tretar, meu Foda-se Foda-se Oi, 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 oi 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 como oi É minha? Um minuto atrás. 45? Hum, o chão não está longe. Pegando fogo! Frague! Toma! Sabia, mano? Eu tinha certeza. 10 segundos. Cláudia. Eu sabia que aquela ulti estava tarde demais para ser a minha. Frague! Tinha que ter um ratinho aqui, tá ligado? Eu não vou de reinlock não. Eu vou respeitar essa arma aqui. Eu vou respeitar essa arma que eu estou usando. Galera, tem que ter respeito a arma. Tem que ter respeito a car... Eu vou voltar para cá que a safe é minha. Vou voltar para cá que a safe é minha, mano. Na verdade, a safe não é minha, né? A safe é aqui, ó. Vou deixar eles tretando. Eu vou vir para cá. Não vale a pena. Ainda mais que eu estou de wingman. Eu estou... Estou tomando cuidado porque dá para ganhar esse jogo, rapaziada. Ah, já foi aberto. Esquece. Sabia! Quem quer tretar? Fala para mim. Você quer tretar, meu brother? Se eu tivesse um módulo da wingman... Eu estava gigante. Não, não tanto também, né? Porque eu não estou gostando de jogar com essa área. O próximo é ali. Ih, rapaz. Tá. Vamos dar a volta, vai. Azar. Corre! Bangalore! Ai, corre. Só corre. Vamos lá. Ah! Nice, mano. Módulo da wingman. Como eu falei, não quer dizer muita coisa. Mas se eu acertar um tiro na cabeça... Quatro esquadrões, mano. Eu contra três esquadrões, rapaziada. E eu estou sozinho. Tá. Achei. Já na minha marca. Estou acertando o efeito. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, não. Apenas! Dê-me um segundo. Você está enviando a chute. Dois inimigos com atenção. O chute tem sido eliminado. Great! Pronto para o chute. Rápido 6. O que é que você está fazendo? Dourado, não é? Ué? Aqui, aqui, sabia que onde vocês tinham o escudo de Lázaro? Cara de susto Tenho uma granada Nossa Nossa Ué, moleque! Solo! 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 O caralho Vocês não jogaram, vocês quitaram no início da partida seus arrombados Eu ganhei solo Eu ganhei solo, seus arrombados De wingman E de piscicipe Chupa! É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Uma wingman e um sonho